Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reajar aqui a um vídeo chamado Países que falam português e os seus sotaques. É o vídeo do canal das Curiosidades. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E vamos lá ver aqui então os países que falam português e os seus sotaques. Porque não é só Portugal e Brasil que falam português, obviamente. Há muitos outros países. E hoje é isso que nós vamos ver aqui. Se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado. Se vocês tiverem sugestões de coisas que querem que eu reaja nos próximos vídeos, mandem lá no Instagram e sigam-me lá também. E é isso. Vamos lá então ver aqui este vídeo. Bora lá. O português é falado por mais de 250 milhões de pessoas. E é um dos 10 idiomas mais falados do mundo. E se eu te perguntar em quais países essa língua é oficial, você saberia responder? E mais, você conseguiria... Mano, eu acho que saberia, sim. Eu acho que saberia responder. E adivinhar através do sotaque de quais países ou regiões essas pessoas são. Olá, canal das curiosidades. Olá, bem, canal das curiosidades. Olá, canal das curiosidades. Olá, canal das curiosidades. Ao longo do vídeo... Ok, este último aqui era português, com certeza. Com certeza. Você terá a resposta. E esse episódio é bastante especial. Pois, como você notou, contará com a participação de pessoas de todos esses países. E uma jornada de procura que durou quase um ano. As redes sociais e canais... Mas é verdade, a CPLT, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, tem muitos países mesmo. Muitos países. E o português é uma língua falada no mundo inteiro. E muita gente, às vezes, não se apercebe disso, não tem essa noção. Mas é incrível isso. ...de todos os participantes estão aí na descrição. Vamos começar com o Brasil. Localizado na América do Sul, o Brasil é o país com o maior número de falantes de português. Português, possuindo mais de 214 milhões de habitantes. E quase 99% deles falam o idioma. Por aqui, o idioma luso se afastou um pouco dos padrões e sons do português de Portugal. E se transformou... É verdade, eu acho que é a variante de português mais diferente do português de Portugal. Porque nos países africanos de língua portuguesa, tipo Angola e Moçambique, eu acho que o sotaque deles é mais parecido com o de Portugal. E o do Brasil parece que é um pouco mais diferente. No chamado português brasileiro, que possui uma variedade enorme de sotaques. Veja a seguinte frase padrão e ouça ela sendo falada por pessoas de diferentes regiões. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Que diferença, né? E ao fim do vídeo... Pois é, mas lá está, é um país muito grande, é normal, tem muitos sotaques. Mesmo Portugal, que é um país muito mais pequeno, também tem bastantes sotaques diferentes. Bem, veremos ela ser falada por pessoas dos outros países. Angola, localizada na África, a nação possui 33 milhões de habitantes e 70% de sua população fala o idioma, embora apenas 40% o tenha como língua nativa. Em números totais, 24 milhões de angolanos sabem falar o português e desses, 14 milhões o têm como língua materna. Olá, canal das Curiosidades. É um prazer ter-vos aí do outro lado. O meu nome é João Manuel, eu sou angolano e resido em Angola. Pois é, é um sotaque diferente do sotaque de Portugal. Eu acho que dá para dar conta, né? Dá para entender isso. Mas é ainda mais diferente do sotaque do Brasil, na minha opinião. Eu acho que o sotaque angolano está mais próximo do sotaque português do que do sotaque do Brasil. O que faz muito, faz todo o sentido, porque Angola é um país que se tornou independente muito mais tarde do que o Brasil. Portanto, é normal que a língua ainda não se distanciou assim tanto do português europeu, não é? Olá. E geralmente para essas situações, ou seja, a primeira vez a vos conhecer, temos uma expressão muito bonita que nós usamos, que é tambuqueno, para transmitermos o nosso espírito. Eu não sabia. Tambuqueno. Isso é para as pessoas que se estão a conhecer, é isso? Isso aqui em Portugal não se usa. Dito caloroso e generosidade por parte do povo angolano. Moçambique. Também na África. Moçambique é o terceiro país em número de falantes de português. Este, que é o único idioma oficial da nação. Possui 30 milhões de pessoas e dessas, 15 milhões falam português fluentemente, embora somente 6 milhões a tenham como língua nativa. Ou seja, a primeira língua que aprenderam a falar. Assim como em Angola, o maior percentual de falantes em curto... Porque Angola e Moçambique são países que têm outras línguas para além do português, não é? São sinais cidades e a porção sul do país possui mais lusofalantes. Olá, Darlal das Curiosidades. Meu nome é Simão D'Also Júnior, sou de Moçambique, Cidade da Veira. Moçambique é um país com vários pontos turísticos a se visitar, com belas praias, arenas... É, sinceramente, foi o mesmo que eu disse em relação à Angola. O sotaque de Moçambique também, eu acho que é muito mais parecido ao sotaque de Portugal do que ao sotaque do Brasil, por exemplo. ...de conservação da fauna e da flora em vários lugares históricos. Falando particularmente da minha cidade, pode-se disputar da grande variedade de peixes e maristes graças à sua grande costa. Portugal. Bom, aqui está a pátria mãe dessa língua. Pois é, finalmente o meu país. Vamos ver. Localizado na Europa, Portugal é o local de surgimento do português e é o único país europeu que o possui como idioma oficial, portanto, com 10,3 milhões já... É interessante e às vezes é um problema também, é um pouco triste, porque o Portugal é um país que tem uma língua muito falada no mundo inteiro e vários países, mas aqui na Europa mais nenhum país entende português a não ser o próprio Portugal, não é? Ou seja, vocês já conseguem imaginar que isso é um pouco chato. Mas eu acho que no caso do Brasil também acontece a mesma coisa. O Brasil também é o único país no continente americano que fala português, portanto, Portugal e o Brasil estão isolados nos seus continentes em relação ao idioma. Por exemplo, na África já não é assim, porque na África existem vários países de língua portuguesa. Pitantes. Foram eles que levaram a língua para todos os cantos do mundo, a partir das grandes navegações ocorridos em séculos passados. Olá, canal dos curiosidades, o meu nome é Daniel, sou de Portugal e vivo numa cidade chamada Porto, no Norte. Se tiverem oportunidade, visitem. Timor-Leste. Localizado na Oceania, o Timor-Leste ganhou independência de Portugal em 1975 e ficou sob ocupação da Indonésia até 2002. Possui dois idiomas oficiais, o português e o tétun. Sua população é de 1,3 milhão de habitantes, mas somente 25% deles falam português, o que representa aproximadamente 325 mil pessoas. O sotaque de Timor-Leste é muito diferente dos outros, não é? Incrível, mano. É um sotaque muito diferente dos outros, muito diferente, mas também faz sentido porque Timor-Leste está super afastado, tanto da Europa como da África, como da América, não é? É um... Está super longe. Está na Oceania. Guiné-Bissau. Aliás, está entre a Ásia e a Oceania, não é? Bem localizado na África, Guiné-Bissau tem o português como língua oficial e, de seus quase 2 milhões de habitantes, apenas 13% falam o português, o que representa umas 260 mil pessoas. O idioma mais falado do país é o crioulo da Guiné-Bissau, uma língua crioula que tem o português como base. A maioria de seus lusofalantes encontram-se nas grandes cidades, como Bissau, capital do país. Olá, canal das criadinares, sou a Tafa Neisa, youtuber, sou de Guiné-Bissau e moro na cidade de Bissau. Venha conhecer Guiné-Bissau, vou bem conhecer Guiné-Bissau. E para mais informações sobre esse maravilhoso país, convido você a visitar o canal Diva das Dicas no YouTube. Cabo Verde. Pois é, o sotaque da Guiné-Bissau já dá para ver que tem muitas diferenças em relação ao de Angola e de Moçambique. Esse país de lindas praias, localizado na costa africana, também possui o português como língua oficial. Sua população é de 556 mil pessoas e dessas, metade é capaz de falar fluentemente o idioma. É usado basicamente como segunda língua, uma vez que a língua franca do país é o crioulo cabo-verdiano, língua materna de quase todos os habitantes da nação. Pois é, é mais ou menos a mesma situação que acontece com a Guiné-Bissau, não é? Existe o crioulo, que é uma língua que tem como base o português, mas é uma língua diferente do português. O português aqui é a nossa segunda língua, a nossa língua oficial, mas no dia a dia nós falamos mesmo o crioulo cabo-verde. Já agora estão convidados a ouvir para o meu cercão-verde, um arquipédano formato por 10 lindas maravilhosas para explorar. São Tomé e Príncipe. Esse pequeno país insular, também localizado na costa africana, tem o português como língua oficial. Possui quase 220 mil habitantes e 98% deles falam português. A grande maioria o tem como língua materna. Guiné-Equatorial. Esse país africano possui 1,4 milhão de habitantes e mais de 90% deles falam espanhol. Suas línguas oficiais são espanhol, francês e português. Essas duas últimas foram adotadas em 2010. Menos de 1% de sua população fala o português e nem é o português de fato, mas sim o idioma Fadambô, na isolada ilha Bom Ano. Ela é um tipo de língua crioula e é patrimônio cultural e material lusófono, pois... Este aqui, dos países que estão na Cplp, este aqui é o que tem menos pessoas que falam realmente português, não é? Reserva características originais da língua mãe. Essa ilha é mais próxima de São Tomé e Príncipe do que da parte continental do país. E, infelizmente, não encontrei representante desse país para participar do vídeo. Macau. Macau não é país, mas sim uma cidade e é uma das regiões administrativas. É uma região autônoma da China, não é? Administrativas especiais da China. Colônia portuguesa, por 450 anos, foi devolvida à China em 1999. Possui 680 mil habitantes e a língua falada por praticamente todos eles é o cantonês. Raros são os falantes nativos de português por lá. De acordo com o Censo de 2006, 2,4% das pessoas do local falavam português e apenas 0,6% o dominavam por completo. Algo em torno de 3.900 pessoas. De lá para cá, o número de falantes tem aumentado, uma vez que a oferta da língua nas universidades e em cursos aumentou, ajudando a manter a língua viva no local e facilitando a estreitar os laços da nação com os demais países lusófonos. Olá, canal das curiosidades. O meu nome é Catarina Choi, sou de Macau, que é uma cidade que fica na China. Em Macau falamos cantonês e é uma cidade lindíssima, com muitas curiosidades. Ela tem praticamente o sotaque do português europeu. Tem alguma coisa meio diferente, mas quase nada. É mesmo, é mesmo, eu se não soubesse, achava que ela era de português. E, bom, lembra daquela frase inicial? Agora veja ela sendo falada por todos eles. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Perdi o dente no biscoito e vou abrir a porta às sete e oito. Ainda há pelo mundo locais isolados que ainda apresentam alguns poucos falantes nativos de português, como no caso de Goa, na Índia. Já em Singapura e Málaca, na Malásia, ainda é possível encontrar falantes do papiá, também chamado de língua cristã e português ou crioulo de Málaca. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a todos os irmãos lusofalantes que participaram desse vídeo especial. E também a você que chegou até aqui. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Ah, e lembre-se de compartilhar com aquele seu amigo que vai gostar dele. E por hoje é só. Até a próxima. Um grande abraço. Fui. Muito interessante, mano. Vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E é mesmo muito interessante. Gostei muito. Porque isto dá para ver que a nossa língua é muito maior do que aquilo que nós normalmente pensamos. E há vários países pelo mundo todo, em todos os continentes, que falam português. E isso é incrível. E eu acho que isso faz de nós todos irmãos da mesma língua. E eu tenho muito respeito por todas as pessoas dos outros países que falam português. E digam aí nos comentários qual é o vosso país, de onde é que vocês são. E é isso, amigos. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Não vou embora do vídeo sem deixar o like. Isso é muito importante. E inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram. E se ainda não me seguem no Instagram. O link está aí no primeiro comentário fixado. Passem por lá. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro. E vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos que já são membros. E aí Tchau. 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 Tchau.